Olá, meu nome é Elisa Fernandes, eu falo da Localiza Seminovos aqui de Betim. É isso mesmo, eu vim trazer uma oferta mais do que especial pra você. Você que está procurando um seminovo de verdade, com garantia, procedência, seu lugar é aqui na Localiza Seminovos. Olha essa Saveiro, Trendline 1.6 2021, por R$ 76,600. Ah, e ainda mais, transferência grátis pra você, cliente TV do carro. Super simples, acessa o QR Code aqui embaixo e já garanta o seu presentão. Vem pra Localiza Seminovos!